Então pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Morgane e a gente tá começando mais um vídeo aqui no Guia Shop Dessa vez de um negócio que geral tá pedindo, sério, teve gente pedindo até em outros vídeos A gente fez unboxing do Peps P1S, a gente vai tá deixando a presença aqui em algum local E muita gente perguntou como ele se saia em jogos, principalmente em Pokémon GO E a gente vai tá fazendo um vídeo mostrando pra vocês como ele se sai, ok? Faz tempo que eu não gravava um vídeo assim de nem me aparecer no começo, mas vamos lá Aqui tá o smartphone, né? A gente separou alguns jogos aqui, vamos começar pelo esse daqui Que eu não sei falar o nome, só que ele é bem legalzinho Vamos ver se o smartphone aguenta Começa uma historinha aqui, a gente tira Porque eu não quero ver historinha Olha, se sai normal nesse jogo aqui, ele não apresenta problema nenhum De verdade Ele vai super bem Vocês estão vendo aqui todas as coisas É só pra mostrar mesmo, porque esse jogo não tem nada de alguma parte que fica mais forte Mais pesado ou algo do tipo Mas é bem legalzinho, eu recomendo esse jogo de verdade Pra você passar o tempo, é bem legal E pro vídeo não ficar longo, vamos pro próximo Deixa eu fechar aqui Mas, vamos lá Carregou aqui É um dos mais rápidos Só que nesse jogo aqui Talvez o modo que ele foi criado não deixou tão rápido Porque tem outros smartphones, smartphones mais potentes Ele tá essa demorada E vamos lá, eu joguei bastante desse jogo Como vocês podem ver E vamos lá Não vou usar a vantagem inicial, vamos na raça Você viu que ele deu uma travadinha ali, ó Uma pequena travada E fez eu perder Vamos reviver Vamos reviver Não tenho Não vamos reviver, então Vamos jogar de novo Vamos ver se as vezes Como acabou de abrir Esteja assim Então, novamente Mesmo a tela Ó, agora já está sem travar Vocês podem ver Está normal Eu não sei se eu olho pra tela Eu não sei se eu olho pra tela do Da câmera Ou pra tela do celular Porque olhando pra câmera Fica muito ruim de jogar E vocês vão falar que eu jogo mal Eu jogo mal de verdade Mas Eu não quero Que tenha nenhuma desculpa Se é pra eu jogar mal Eu jogue mal direito E ele, ó Você viu que tem aquela travada no começo Que fez até eu perder Só que depois Ficou sossegado Esse jogo também é bem legal Eu baixei pensando que era diferente Só que não é Era Esse estilo de jogo Que você tem que ficar correndo Desviando das coisas Só que ele tem outras coisas a mais Tipo esse momento Você tem que matar esses Esses crocodilos Humanoides E eu nunca tinha feito gameplay Isso aqui está sendo quase uma gameplay, né Então Vocês podem ver que está certinho E agora vamos para o mais esperado, né A galera quer saber se joga Roda Pokémon GO E vamos descobrir Vou sair aqui Fechar aqui Eu estou usando a case que veio Para proteger Cara, esse celular é muito bonito De verdade Ele é bem legal E tem uns boatos aí Que ele vai parar de ser vendido Então se você não comprou o seu Vai parar de ser produzido Porque parece que ia ser Alguma edição comemorativa Ou algo do tipo Então se você não comprou o seu Eu estou pensando em comprar E vamos correr Porque as lojas Como a Banggood Estão acabando o estoque E se não tiver outro Vai ficar sem, né E essa musiquinha do Pokémon Outro dia eu estava na sala E eu ouvi do nada Assim, a união tinha aberto Só que o som estava bem alto Em uma aula de Direito penal Isso, direito processual penal Teve o somzão Assim de fundo Imagina a cara do professor Mas vamos lá Olha, você reparou que aqui Está demorando um tempinho Para carregar Isso não acontece com todos os smartphones Aqui tem o local E ia ser legal Se aparecesse algum Pokémon Vou dar um tempo Aqui para ver se aparece Aliás, olha Opa, apareceu Apareceu aqui Vamos ver se a R funciona Que rodando aqui Você está vendo que está de boa Vamos ver se o R funciona Vamos lá O R funciona, tá Só não estou conseguindo achar ele Que vai ser difícil aqui Mas ele funciona Eu vou ter que tirar aqui Você viu Eu realmente consegui fazer ele funcionar Aqui o jeito que está a câmera Aqui não daria para mostrar para vocês Só que dou minha palavra Que dá certo, tá Não flui tão bem Como alguns smartphones Mas ele Se sai bem Para jogar assim Eu prefiro até sem o R ligado Porque é mais fácil De pegar o Pokémon Mas para jogar assim Está aparecendo vários Para jogar desse modo aqui Vai sossegado Se você quiser Com o R também dá certo Cara, esse Esse evolução de Zubat é chato Olha Sou ruim Para caramba Eita, nós Agora vai Aê Então, pessoal Pokémon GO Funciona Minha mãozinha aqui aparecer Tanto no AR Quanto no modo normal O AR eu tive que tirar Como eu falei Porque o modo que está a câmera Aqui não ia dar para mostrar Teria que virar Ia ser muito complicado Só que vocês viram Que funcionou E eu vou parar de gastar Bokebola Que eu não jogo tanto Vou mostrar meus pokémons Aqui para vocês Vamos colocar em ordem de Força Aqui o mais forte que eu tenho Eu estou jogando pouco Eu já enjoei De verdade Eu joguei bastante no começo Só que depois eu enjoei Tanto que uma parte Desses pokémons aqui Foi quando eu estava testando Esse smartphone Eu já tive que parar De testar ele Porque eu estava testando outros Esse é o meu trabalho Só que boa parte Eu peguei E funciona o AR Só repetindo Ele se saiu bem Com o jogo Vocês viram que Dependendo do jogo Daquela travadinha no começo Eu queria mostrar Asphalt 8 Só que tem uma atualização E eu estou sem tempo Para gravar Só que a maioria das pessoas Estavam perguntando Sobre o Pokémon GO Então eu mostrei em outros jogos Mostrei o Pokémon GO E espero que vocês tenham gostado De verdade Então a gente fica por aqui Não esquece de se inscrever no canal Favorita esse vídeo Compartilha com os amigos E se você quer comprar Esse smartphone Ou outros produtos Pela internet Acesse guiashop.net Lá tem diversas informações Bem interessantes Para você Quer comprar com Não dá para fazer com a mão assim Com segurança Qualidade E velocidade A gente fica por aqui E até a próxima